Foi daqui que pediram uma receita de bolo delicioso sem açúcar? Receita patrocinada pelo meu marido, segunda receita patrocinada pelo Reinaldo e eu resolvi trazer esse bolo de limão maravilhoso, bolo de limão com mirtilo sem açúcar. Pasmem, ele tá maravilhoso. Quem comeu, se deliciou e achou maravilhoso, nem parece que é um bolo diet. Fica até o final que eu vou te contar qual que é o meu segredo pra você fazer esse bolo maravilhoso sem açúcar. Então já bora pra receita. No bolo da batedeira você vai colocar os ovos, o eritritol e o stevia. Deixa bater e assim que começar a espumar você começa a colocar os demais ingredientes. E aí quando você for colocar o suco de limão e o iogurte, primeiro você mistura os dois, depois você acrescenta eles, tá? Se inscreva no canal. Colocou todos os ingredientes que inclusive eu deixei escrito aqui na descrição desse vídeo, junto com o tamanho da forma que eu usei e também com a medida da xícara de chá que eu tô usando. Por fim você adiciona a farinha de trigo e o fermento, deixa dar aquela misturada boa. Música 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 E aí você transfere pra uma forma untada. Vai assar esse bolo por aproximadamente 40, 45 minutos em forno que já tem que tá pré-aquecido a 180 graus. Então quando você começar a fazer essa receita, antes você vai lá, liga o forno, deixa ele pré-aquecendo e aí quando você for colocar a massa lá, ele já vai tá quentinho, beleza? Música E se você gosta desse tipo de receita super fácil, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aqui, clica também no sininho pra você não perder nenhuma receita. Toda semana tem receita nova e fácil aqui no canal. E aí como que você vai saber que o seu bolo já tá pronto, que você já pode tirar do forno? Você pode abrir a porta do forno e aí você espeta o meio do bolo com uma faca, garfo ou então com um palito e aí se sair lisinho, seu bolo já tá pronto, pode desligar o forno e tirar ele de lá. Música E aí você pode deixar ele esfriar um pouquinho e já comer ele assim ou então você pode fazer do mesmo jeito que eu fiz aqui. Eu fiz um merengue e coloquei por cima. Vou deixar a receita do merengue aqui na descrição também e aqui no card, eu vou deixar no card também linkado pra vocês porque já fiz algumas vezes receitas com merengue aqui no canal e eu vou deixar linkado aqui pra vocês aprenderem. É super fácil. Música Música Ou então como eu disse, pode comer esse bolo do jeito que ele tá. Porque ele já tá perfeito. Ele já tá perfeito. Faz um café que super combina com esse bolo. Sério. Música 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 Chama aquela pessoa que ama comer bolo, ama comer um docinho, mas não pode. Pra comer esse bolo, pra provar esse bolo, ela nem vai sentir a diferença. Música E o segredo desse bolo fica tão perfeito é a mistura de adoçantes. Eu misturei o eritritol e o estévia e ficou maravilhoso. E aí a medida é 500 gramas de eritritol pra 5 gramas de estévia. Por que só 5 gramas de estévia? Porque o estévia ele adoça 300 vezes mais do que o açúcar normal. Então você pode usar essa mistura de eritritol mais estévia que eu tô te passando agora, da mesma forma que você usaria o açúcar. Portanto nessa receita, se você não quiser usar o eritritol e o estévia, você pode usar o açúcar. Aqui em casa eu já tenho essa mistura de eritritol mais o estévia num potinho. E aí sempre que eu quero usar, eu já tenho ele pronto. Eu uso com a mesma medida que se fosse açúcar. Gostou do meu segredo, né? Então bora ser feliz, bora cortar um super pedaço desse bolo. Bora comer! Música Música